e ter uma conta do Safra sem ter um gerente exclusivo no digital. Ele vai ser auto-atendido, se auto-atender conforme a abertura de conta que ele fez pelo aplicativo. E quando você abre uma conta pelo Safra Digital, você pode sim ser aprovado de cara ao cartão Visa Infint do Safra, que é o maior cartão que eles têm hoje no mercado, pelo Safra. E também pode ser aprovado a um cartão Platino Visa, né? E pode também ser aprovado apenas ao cartão de débito, sem crédito nenhum. E também você pode ser aprovado ao cartão de crédito, cheque especial na conta. Como também pode ser aprovado ao cartão Visa Infint, cheque especial e empréstimo pessoal. Como também pode não ser aprovado a nada no digital, né? No entanto, o Digital acaba abrindo as portas para o Safra, para que o cliente conheça o app, o aplicativo do Safra, e conheça o sistema que o Safra tem e os benefícios que o cartão do Safra tem no Platino ou no Infint, uma vez que o Black do Safra está, neste momento, indisponível. Ou seja, clientes que tentaram impedir o cartão Black do Safra, Mastercard Black, não terão êxito, mesmo os grandes investidores do Safra. Uma, porque o Safra fechou uma parceria com a Visa, e essa parceria é muito forte. Receita para a Visa, receita para o Safra. Então, eles canalizaram energias ao Visa Platino e Visa Infinite, que o Safra tem, e para as grandes empresas com funcionários, Visa Classic. Mas, neste momento, o cartão que eles estão aprovando em massa aí é o Visa Infinite e o Visa Platino. Tudo bem, abriu uma conta no digital do Safra, eu vejo lá o aplicativo com robustos investimentos, tenho dificuldade de fazer investimentos, como que eu faço? Não faz. Você abriu pelo digital, as suas condições é ser um cliente que se autoatenda para o Safra. Mas, Leandro, eu recebi esse cartão do Safra no digital. Eu posso ir na agência do Safra e ser atendido por uma agência exclusiva do Safra? Negativo. Se você abrir pelo Safra Digital, o seu atendimento é digital. Tá certo? Então, se você pensa que abrindo pelo digital, você vai ser atendido por uma agência do Safra, por exemplo, do Albert Einstein ou do Morumbi, você está muito enganado. Uma, porque o sistema do Safra não se comunica. Clientes da agência de Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de Goiás, do Paraná, não se comunica com agências de São Paulo. E assim com outras agências. Então, a gente não tem... O gerente da mesa, ele não tem acesso a informações robustas sobre a sua conta. Uma, porque o Safra abre conta você sendo cliente de uma agência. Diferente do Banco do Brasil, que você abre pelo núcleo. Então, você abre uma conta no Banco do Brasil, qualquer agência do Brasil inteiro tem acesso às suas informações do Banco do Brasil. O do Safra, não. É limitado àquela agência que você abriu. Você tem um gerente no Safra. E por isso que vocês têm essa dificuldade quando abrem o digital, não conseguem ter muitas informações referentes à conta que vocês abriram. E se você quiser abrir uma conta na agência do Safra física, aí a coisa é diferente. No Safra físico, você tem lá cheque especial, cartões de crédito, Infinity, Platinum, dependendo da sua agência, 12 dias sem juros usando o cartão de crédito para comprar moedas estrangeiras. Dependendo da sua agência, 13 dias sem juros no cheque especial. E além de ter um atendimento com mais informações pelo gerente do Safra. Você quer fazer alguma coisa com a conta, o gerente do Safra está ali à sua disposição. Você indicaria abrir uma conta digital do Safra? Mas de jeito nenhum. Primeiro que eu vejo aqui a galera, o tanto que sofre quando abre uma conta digital e não tem atendimento. E o atendimento que tem é precário, segundo informações dos membros do canal. E quando você abre uma conta na agência, teoricamente a gerente passa o WhatsApp dela, você tem lá um contato mais forte, mais formal, com a agência do Safra. Então muda um pouco referente o atendimento. E se você abre uma conta em uma agência mais top do Safra, acaba levando a alguns outros benefícios. Como isenção do cartão, isenção da tarifa bancária, entre outros mais. Quando você abre uma conta no Safra, eles te dão seis meses grátis do pacote de tarifa. Depois que passar os seis meses, se você não tiver investimentos com a conta, você vai pagar uma tarifa bancária. E se você não usar o cartão de crédito dentro da margem de gastos mensais, você também paga a anuidade do cartão plátil do Safra e também do Infinity do Safra. Dependendo da sua agência, o gerente dentro do grupo econômico que é formado, ele consegue isentar a anuidade tanto da conta corrente quanto do cartão de crédito. No caso, eu não pago a anuidade do cartão, tampouco da conta corrente. E os membros do canal que estão no grupo econômico também não pagam. E os clientes que abriu pela conta de agência que o gerente conhece as informações, também não pagam a tarifa bancária do Safra. Tá certo? Então, o ideal é que vocês entendam que quando o Safra abriu as portas para o digital, ele quis trazer, na verdade, uma quantidade de clientes em massa para a sua carteira, onde ele conseguiu com isso novos clientes e esses clientes do digital trouxeram investimentos para o Safra. Esses clientes estavam perdidos em algum lugar com outros bancos insatisfeitos. Quando o Safra trouxe cartões de crédito, investimento e visa e infinte para o digital, também ganhou clientes em massa para a carteira do Safra. Então, logicamente, que o Safra, com essa abertura que ele fez, ele ganhou esse mercado digital na sua conta corrente. O que muda para mim, então, se eu sou um cliente do digital do Safra, para uma conta física? O que muda é que você tem um atendimento mais humanizado quando tem um gerente. Por exemplo, o meu gerente é o Thiago. O gerente do Marlon, do Dalton, desculpa, do Dalton, é o Thiago também. E o Dalton abriu, exemplo, na segunda-feira. Na segunda-feira, no final do dia, a conta já estava aberta, com o cartão vizinho e infinte aprovado, com limite, cheque especial e empréstimo pessoal. Esse é o diferencial de você ter um gerente e você ter uma conta digital. Quando você leva investimentos para o banco, também acaba sendo mais flexível para você ter ali algumas coisas. Mas, dependendo do seu perfil de alto risco, endividamento, também acaba tendo problemas com um outro banco qualquer. Porque tudo isso, gente, passa por análise de crédito. Tudo que eu falar para vocês aqui, que vocês ouvirem falar de limite, cheque especial, empréstimo e tal, tudo isso passa por análise de crédito. Então, o Safra também é um banco com mais de 150 anos de vida. O grupo Safra, inclusive eles têm agências fora do Brasil, eles são muito fortes. O Safra, em 2021, se não me engano, em 2020, ganhou consecutivo o melhor banco de alta renda do Brasil. Então, é um banco sólido, é um banco forte. Eu enxergo o Safra como um banco forte para investimentos. Tanto é verdade que recentemente o XT estava usando alguns investimentos do Safra no seu portfólio para poder oferecer para os seus clientes. Tanto é verdade que algumas corretoras estavam indicando o Safra para poder fazer a sua métrica de investimento pelos seus clientes pelo investimento do Safra. Então, assim, o Safra, ele acaba tendo um... sempre foi um banco voltado para o grande investidor. E aí eles abriram agora, nesse momento, para o mercado varejo, que é o digital. E os clientes começaram, então, a abrir uma conta no Safra e conhecer o que é o Safra. Porque até então, esse banco Safra, só quem abria a conta era milionário. Não sei se você já ouviu falar no Safra na cidade de vocês, se você entrar em uma agência do Safra, você cai duro. Aquelas agências antigas, modelo antigo, de anos e anos de construção, e você entra ali e parece que está em um escritório de bam, 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 bam. E, dependendo da agência, ela é muito mais robusta ainda. A minha é do Albert Einstein. Eu fui lá uma vez. É assim que você está dentro de uma agência bancária, literalmente, e um banco poderosíssimo, inclusive agora financiando imóvel com taxas competitivas no mercado. Financiando imóvel com taxas competitivas no mercado. Financiando imóvel com taxas competitivas no mercado.